Por que choras, Kylie Jenner? Qual foi o problema, Kylie Jenner? Tá com medo? Você tá com medo? Soube que eu ia me transformar em você e ia ficar melhor do que você E você tá com medo, Kylie Jenner? Se prepara Que você ainda não viu nada Eu sou a nova Kardashian brasileira 1 a 2 e meia e... Oi, meu bem! Tudo bem, gente? Eu já tô muito empolgada Olha, eu já paguei de nojento aí no início do vídeo, né? Dizendo por que choras, Kylie Jenner? Por que choras? Porque hoje eu vou reproduzir uma maquiagem de Kylie Jenner Ó, minha gente, Kylie Jenner tá soltando um negócio lá no Instagram dela Que é de dinheiro, negócio com dinheiro, negócio verde neon com rosa E aí ela soltou uma foto, que é essa foto aí que vocês estão vendo Que eu fiquei, meu Deus! Gente, vamos analisar juntas essa foto Dá um zoom aí no olho É um esfumado rosa Tudo dessa mulher é impecável, né? Na sobrancelha não seria diferente E aí tem um delineado preto e um delineado em cima do preto verde E aí eu fiquei apaixonada Aí a argola dela é numa cor bronze E o colar é na cor dourada Informação bem aleatória, né? Eu estou analisando aqui O cabelinho dela tá preso aqui E fazendo uns baby hair, assim, as coisas Ela tá com batom nude Uma pele... Menina, ó o nariz de Kylie Jenner, pô Ó o nariz de Kylie Jenner Ela olha pra gente assim, ó Dentro do olho E aí eu vou me transformar nela Porque eu amei, 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 amei essa maquiagem E essa maquiagem foi a foto da campanha Eu acho que foi a campanha dos novos produtos dela Vamos lá Tem três fotos pra ajudar a gente, né? E eu vou imitar sim a maquiagem da Kylie Jenner Me obriga a não imitar? Agora sim, estou pronta para começar os trabalhos Pronta para detonar a Kylie Jenner Pra detonar a Kylie Jenner é ótimo Até como se eu conseguisse, né? Mas estou aqui pronta para dar o meu máximo Na make e me transformar inteira Ó, vou começar usando Farsa Vou usar... Esse aqui é um creme pros olhos Porque eu quero estar descansada Com aparência descansada Igual a aparência da pele delas Aí eu passo aqui no olho inteiro praticamente Vixe, meu Deus Minha olheira tá assim Valente hoje, viu? Tem um cheirinho de cerveja Meio estranho Aí eu vou fazer uma massagem assim Agora eu vou passar um primer Vai deixar a minha pele mais bonita Isso aqui muda o aspecto da base, sabia? Isso eu não vou passar na hora que eu passei o outro produto, né? Não vou misturar Ficou muito feia hoje, viu? Que bonita A feia é ela Pronto Passei o primer Agora Deixa eu dar uma olhada de novo Na maquiagem da Kylie Vocês estão olhando aí Eu tô olhando aqui Tem bastante contorno E é uma pele... Nossa, que pele Também tem Photoshop Tem tudo, né? Minha gente Porque... Tu não me engana, Kylie Tu não me engana, mulher Eu não tenho nenhum produto assim da Kylie, sabia? Então eu não vou usar os produtos dela Porque eu não tenho Mas eu vou passar essa base aqui Que é a base da Ruda E eu vou... Ai, meu Deus Caiu toda a base aqui nos meus braços Eu vou aplicando a base pra grudar aqui na minha cara Que eu vou grudar essa base na cara hoje Olha isso aqui Olheiras nunca nem vi Eu tô mais ansiosa pra começar o olho Mas agora eu vou pro contorno Olha a base Nessa base fica muito impecável na pele Eu vou usar isso aqui, minha gente Que é da Maybelline É aqueles corretivos, sabe? E aí eu vou passando ele aqui, ó Aí eu vou passar aqui também Aqui O restinho do pincel eu vou passar aqui depois Aqui eu vou passar bem Vou espalhar Tem que ser uma coisa bem esfumada Vocês viram aí na foto dela É uma coisa assim Ai, é um contorno que eu já tenho? Será? Fica naquela dúvida? Ó, tem que esfumar bem Vou ligar o ar Eu tô nesse negócio Quando eu paro de falar eu ligo o ar-condicionado Porque senão fica barulho pra vocês Mas eu não aguento ficar também com calor, né? Aí, ó, o que resta aqui no pincel Eu vou esfumando aqui Ó, coloquei aqui o contorno Fica bem bonito, né? Mas aí eu vou vir com corretivo aqui Porque as cardáceas não tem olheira Feito nós, réis mortais Então eu vou vir com corretivo Eu amo esse corretivo Ele é da Tracta, minha gente O bicho é bom E aí eu venho com ele bem aqui Pra tirar essa olheira Porque só a base Não dá o efeito que eu quero Porque também tem um efeito de iluminação, né? Aquele efeito assim Ai, meu Deus Aquele efeito bem acordado Bem iluminado Só com a base não dá E aí eu venho com corretivo Eu passo só aqui Coisa pouca Tá só nessa área E aí com a esponja já venho Eu vou colocar aqui na testa também Na casa da Kylie Jenner não tem esse barulho Mas eu vou passando aqui na testa Só pra iluminar também Tá vendo, ó? Já tá meio que sumindo o contorno Mas eu vou voltar com ele aqui Peguei só um pouquinho mais de produto Ó, quase nada Quase não peguei Ai, meu braço Cansei, ei, cansa, viu? Se transformar em Kylie Jenner cansa Meu braço tá doendo Não sei se a Kylie usa desse jeito, né? Essa combinação de esponja com pó Mas a Laura usa Então o que é que eu faço? Eu pego aqui o meu pó Dou uma sacudida Ó, e... Vou usar o pincel gordão E espalhe todo Aí vou dando uma polida assim na pele, tá? Tira o aspecto reboco Essa era a diferença que faz Porque, tipo assim Antigamente quando eu usava pó Desse jeito que eu tô usando agora Eu não fazia esse passo Do polimento, entendeu? Então ficava aquele aspecto chapado E aí hoje em dia não Hoje em dia eu faço polimento De todo o rosto Aí eu gosto de vir com pó Mais escuro Que é o contorno Só pra reforçar aqui E deixar mais esfumado Agora eu vou fazer minha sobrancelha A sobrancelha de Kylie Jenner Tá incrível Impecável Sem defeitos E vai ser difícil eu ficar também Com a sobrancelha assim Porque a minha é bem falhada É bem difícil de fazer Mas darei meu máximo Então acompanha aí O produto é esse aqui E vamos lá Sobrancelhas prontas, ó Ficou bom Ficou bom Ó Vocês gostaram? Tá bem, Kylie? E aí eu tenho dois produtos Que eu acho que vai dar pra fazer Eu tenho um delineado verde E tenho essa sombra aqui Que ela é cremosa E é exatamente o tom do verde Da Kylie Ó É exatamente o mesmo tom, ó Tá vendo? Esse aqui é da da Pop Os dois Mas antes disso Eu tenho um esfumado Muito, muito rosa Eu vou pegar esse rosa aqui Toda a pálpebra Sem exceção É tudo rosa Tô indo com bem cuidado Esfumando bem de leve O pincel limpo, limpo, limpo Porque às vezes o pincel tá sujo Aí vai sombra Outra sombra Aqui tá só o rosa Agora eu vou pegar esse rosa aqui Que é outro rosa de outra paleta Pra colocar aqui Que ele é mais neon Pegar um pincel limpo E vou esfumar essa borda Porque não vem tanto aqui pra cima Sem nada Sem sombra nenhuma Delineado É outra coisa, né? O dela é mais deitadinho Assim, ó Só que se eu fizer deitado Meu olho não fica bonito Então eu vou fazer adaptado Ao meu olho Ó Perfeição Não ficou perfeito Mas é o que temos Agora eu vou passar Gente, tá tendo obra aqui em casa Perdão Mas vou usar esse delineador aqui Às vezes Então eu vou pegar aqui Fé no pai Que eu consigo fazer Estou com medo Eu vou passar bem por cima Disse aqui Consegui também do outro lado Não ficou perfeito Mas é o que eu consigo fazer E aí eu vou pincar Essa sombra aqui Que ela é mais brilhosa E essa sim É realmente a cor Que coisinha usou Eu vou pingar aqui Um olhinho Porque tá muito seco Piguei um olhinho aqui dentro Pra ver se eu consigo Fazer Não tá Não tá ficando colorido Eu vou tentar pegar Uma sombra verde Tipo assim, ó Essa aqui, ó Tipo essa aqui Pra ver se Fica parecido com O da Kylie Vivendo E nas gambiar Né, gente? Da vida Eu acho que ficou bom Depois eu só venho Com o preto De novo aqui Mas eu tô achando Que ficou bom Meu Deus Eu achei Eu fiz bem grosso Depois eu vou fazer O preto de novo Pra ficar mais fininho Achei Nessa paletinha aqui Da Ruby Rose Tem essa cor Que é exatamente Essa cor Que é exatamente A cor da Kylie Que ela usa aqui também Embaixo Eu vou colocar Com menos sombra Aí eu pego Pra deixar ela molhada Aí eu venho E vou colocar Bem aqui, ó Ui, sombra Nos meus olhos Olha Eu fiz o preto De novo aqui, ó O delineador preto Passei novamente Só que eu esqueci Esse aqui não ficou tão bom Deixa eu ver O que é que eu posso Arrumar aqui Ó Passei o delineado Não ficou perfeito Mas é isso Passei na linha d'água Também o verde, ó Tá vendo? Aí na linha d'água Eu vou tentar misturar Aqui o delineador verde E vou misturar Com aquela sombra Que a gente usou Da Ruby Rose Ó Ficou bem verde Vou pegar só a sombra Vou pegar só a sombra E vou passar por cima E agora o rosa Aqui embaixo Do verde Subindo aqui No delineado Pronto Agora eu vou colar Meus cílios postiços Já venho pra terminar Vou vir com blush Já coloquei o cílio O rímel Ó Já vou vir aqui Com o meu iluminadorzinho Que ele é incrível Ó isso aqui Ó isso aqui Vou pegar só um pouquinho De batom Eu vou misturar dois O nude pá Que é bem marrom Ó Eu acho que é essa Eu ia fazer uma misturinha Mas eu nem vou Porque eu acho que a cor É essa mesmo Ó Deixa eu tirar isso daqui Volto aqui com o meu cabelinho Vou fazer o penteado E já venho Mas olha só Esse é o resultado Da maquiagem O que vocês acharam Ó de perto Vou me transformar Nela Agora Gente Por que chora Skylij Ver o que eu decidi fazer Ela tá com o cabelinho preso Assim Só que o dela tá bem mais bonito Tá com os baby hair Assim né Deixa eu só ver se eu consigo puxar Assim os baby hair Aí eu coloquei isso aqui Porque eu não tenho Uma coleira brilhosa Então eu coloquei um brinco brilhoso Eu percebi que eu não tenho Top rosa 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 Então eu coloquei Esse laranja Mas essa É a proposta Nessa Foi o máximo Que eu consegui chegar Mais perto Da make Mas é isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Clique em gostei Se inscreva no canal Um beijo Comenta aqui embaixo O que você achou Fiquei parecida Fiquei mais bonita Posso entrar pra família Kardashian Sim ou não Comenta aí Beijo Tchau